O suspeito de um homicídio cometido no dia 3 de fevereiro no bairro Vila Olavo Costa foi levado para a delegacia para prestar depoimento. O jovem, de 22 anos, se apresentou à polícia militar depois de um mandado de prisão ter sido expedido pela justiça. De acordo com a polícia civil, Max Stefano Garcia, de 21 anos, foi assassinado enquanto estava deitado na própria cama. Vítima e suspeito eram vizinhos. Um dos motivos de qualificadores desse homicídio é justamente esse fato, né? Justamente por ter dificultado a resistência da vítima e de forma sorrateira foram lá e executaram a residência dele, justamente no fundo da residência da vítima. E aí ele utilizou de uma passagem, executaram ele da janela do quarto, ele deitado na cama por volta das 3 horas da manhã. O crime pode ter relação com o tráfico de drogas. A motivação seria justamente o autor, por uma dívida de tráfico de drogas, executou a vítima que fazia tráfico de drogas, ainda de uma forma meio que contrária a alguns grupos existentes naquele local. E por causa disso, para pagar a sua dívida, foram lá e executaram a vítima. Mais uma vez o tráfico de drogas. E devemos ressaltar, uma vez mais, testemunhas veladas ajudando na investigação de forma cabal, de forma efetiva. Vamos ouvi-lo hoje, interrogando o mesmo agora. Remeteremos ao Poder Judiciário com o pedido da decretação da transformação da prisão temporária em prisão preventiva, dando resposta mais do que rápido em 21 dias para a sociedade de hoje fora.